Pins, Pins, Pinka Pins Pika Pins Socorro, socorro, preciso da polícia Pra pegar o malvado que levou minhas coisas O carro da polícia com a sirene tocando É isso aí, malvado, devolve minhas coisas Socorro, socorro, preciso do bombeiro Pra apagar o fogo que está queimando tudo O carro do bombeiro com a sirene tocando Vem apagar o fogo e salvar o meu dia Socorro, socorro, preciso do bombeiro Da ambulância, caí do patinete Fiz dodói no joelho Ajuda está chegando com sirene tocando Que faz o curativo com todo carinho Socorro, socorro, preciso do lixeiro Pra levar o lixo e tirar toda essa sujeira O caminhão vem vindo e ele não tem sirene Mas leva tudo embora e segue buzinando Sempre que precisar A gente já vai chegar Os heróis da comunidade Sempre há postos Socorro, 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 sempre que precisar É só chamar que a gente vai chegar Rapidinho com a sirene a tocar Os heróis da comunidade Socorro, 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 sempre que precisar É só chamar que a gente já vai chegar Socorro, 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 sempre que precisar 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 Socorro, sempre que precisar Socorro, sempre que precisar Socorro, sempre que precisar